Na região central de Freio Inocenso, uma apreensão de entorpecentes foi registrada durante a festa de inauguração de uma praça. Por meio de uma denúncia, os militares foram informados que pessoas estariam comercializando drogas em uma rua. Chegando no local, então, aí ó, 12 buchas de maconha, um pino de cocaína e 69 pedras de crack foram apreendidas dentro de um cano na calçada. Diante da impossibilidade de determinar a propriedade, o material foi apreendido para demais providências. Não deu para saber quem é, né? Estava dentro do cano. E agora é acompanhar lá, né? É.